O sonho de descobrir uma verdadeira Terra fora do Sistema Solar é um desejo de longa data. A primeira descoberta de um exoplaneta ocorreu em 1995 e desde então já descobrimos milhares de planetas orbitando estrelas distantes, algo que há alguns séculos nem sequer imaginávamos. Mas apesar da Terra 2.0 ainda não ter sido descoberta, já existem alguns planetas que parecem bastante com o nosso e que, segundo a NASA, são os mundos que chegam mais próximos do nosso. E hoje você vai conhecer alguns deles, mas antes de conferir, inscreva-se aqui no canal Mundo Desconhecido e ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo nosso. Muito obrigado. Agora, vamos lá. GLIES-667CC Este exoplaneta fica a 22 anos-luz de distância da Terra e tem pelo menos 4,5 vezes a massa do nosso planeta, mas os pesquisadores ainda não têm certeza se ele é ou não rochoso. O GLIES-667CC completa uma órbita em torno de sua estrela-mãe em apenas 28 dias, mas essa estrela é uma anã vermelha consideravelmente mais fria do que o Sol, por isso os astrônomos acreditam que ele esteja na zona habitável. Kepler-22b O Kepler-22b encontra-se a 600 anos-luz de distância da Terra. Foi o primeiro planeta encontrado na zona habitável pelo Observatório Kepler. Ele tem cerca de 2,4 vezes o tamanho do nosso planeta e os astrônomos ainda não têm certeza se ele é rochoso ou gasoso. Sua órbita dura cerca de 290 dias. Kepler-69c O Kepler-69c está a cerca de 2.700 anos-luz de distância de nós, e sua massa é 70% maior do que a da Terra. E mais uma vez, os pesquisadores não têm certeza de sua composição. O planeta completa uma órbita a cada 242 dias, tornando sua posição dentro de seu sistema comparável à de Vênus. No entanto, a estrela hospedeira de Kepler-69c tem cerca de 80% do brilho do nosso Sol, de modo que o planeta parece estar na zona habitável. Kepler-62f Este planeta é cerca de 40% maior que o nosso lar e orbita uma estrela muito mais fria do que a nossa. Sua órbita é de 267 dias, o que faz com que ele fique exatamente dentro da zona habitável. O exoplaneta Kepler-62 fica a cerca de 1.200 anos-luz de distância da Terra. Kepler-186f Este planeta é no máximo 10% maior do que a Terra e pode residir na zona habitável de sua estrela, embora os limites exteriores recebam apenas um terço da energia que a Terra recebe do Sol. A estrela hospedeira do Kepler-186f é uma anã vermelha, o que faz com que ele não seja um gêmeo da Terra. Mas a maioria de suas características são muito semelhantes. O exoplaneta fica a cerca de 500 anos-luz de distância de nós. Kepler-452b Este mundo, cuja descoberta foi anunciada recentemente, é o planeta mais parecido com a Terra encontrado até agora, segundo astrônomos e especialistas da NASA. Sua estrela-mãe é muito semelhante ao nosso Sol, e o planeta também orbita na zona habitável. O Kepler-452b tem cerca de 1,6 o tamanho da Terra, e as evidências apontam para um planeta rochoso. O exoplaneta encontra-se a 1.400 anos-luz da Terra. E se você gostou deste assunto, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal Mundo Desconhecido e também ativar o sininho de notificações. Muito obrigado por assistir a este vídeo e até a próxima!